Sou Matuto E os IPs colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da céu No fim do dia me banho na caixoeira Ouço cantado, sabe a laranjeira E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aqui Meu rancho é simples, mas tenho felicidade Bom dia, gente Ai, eu aqui de novo em xaxá Ai, eu aqui de novo em xara xaxá Ai, eu aqui de novo em xaxá Ai, eu aqui de novo em xara xaxá Minhas bonequinhas parcelando as minhas lendinhas Olha, hoje eu estou no conserto, gente Estou consertando aqui o vestido da minha netalência A filha da Luciana, gente Ai, já abri, tá apertado, gente Tanto tá apertado, como isso aqui tá curto com o leite, né O leite tá curto Aí, aqui O quanto de pano que tem pra dentro, gente Que tem pra dentro Ai, agora eu vou botar tudo Vou botar tudo E depois eu mostro pra vocês, gente Ai, abri E vou costurar tudo Ai, vou mostrar pra vocês Não tem vaga aqui, ó No colete não tem vaga Eu vou botar só a continha Acho que já foi aumentado, gente Era assim Ai, ela foi crescendo Ai, colocou tudo, né Ai, agora eu vou botar uma emenda Tipo cinto Tipo cinto Vai ficar como um cinto Aí, ó Vou folgar Vou botar a folga toda Aqui tem Vou botar toda Aqui tem E com certeza vai dar Ai, tô aumentando o vestido da Luísse Ai, tô aumentando o vestido da Luísse E com certeza vai pegar Vai ficar como umArgia Aqui tem Aqui tem Obrigado. 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 Vamos ver agora. Agora dá certo, né? Obrigado. Obrigado. Não me caso com o viúvo, nem cabrinha deu, não. Porque ele tem costume de dizer que a primeira era a melhor... Olha, gente, o quanto fogou, olha. Dois dedos. O quanto fogou. Agora, gente, vou botar o cinto aqui. Aqui tem que ser o que eu vou furar. Vou botar o cinto aqui, eu tenho que passar a minha aqui, a costura aqui, tem que tirar esse conchete. Porque a costura do cinto vai passar aqui. Agora, vamos ver. O que isso daqui dá. 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 Essa máquina já fica com defeito, ela vai costurando e de vez em quando ela dá um nó. Aí... O problema dela é aqui. Tem que saber regular. Tem que saber regular direitinho. Tem que saber. 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 como ser agora. Tem que saber. Tem que saber. Tem que saber. Enrola. Tem que saber. Tem que saber. não, não é possível deu nó de novo agora eu sei que vai olhar a bobina como é que eu te paro, né? não sei se tá dando pra escutar o barulho da chuva não, não, gente é só de jeito tô fazendo tapete, gente, olha eu aqui de novo, xaxá eu aqui de novo, xara xaxá eu aqui de novo, xaxando eu aqui de novo, xara xaxá aí eu xaxando, olha aqui, ó na minha bonequinha de porcelana olha o que eu consertei parabéns pra mim olha, gente, consertei o vestido da minha neta a leice, minha bonequinha de porcelana, gente tava perto, ela tá crescendo ela tá crescendo, uns pulos a leice aí eu aumentei de lado e aqui o colete tava curto eu botei aqui tipo um cinto, gente mas ficou chique de se ver e é isso aí, minha linda este é o vídeo de hoje espero que vocês curtam compartilhem bota o joinha pra ajudar a dona Verinha e... e pra vocês vai meu grande abraço um cheiro e vou cantar a praça pra vocês viu, minha linda tchau, até o próximo se Deus quiser olha, gente, o gado chegou, gente olha ó, o gado já chegou, gente olha olha, gente, o gado tá chegando ó ó ó ó, é o menino de bubuda foi buscar mais calum o gado tá vendo, ó 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 bom dia, gente gente tá aqui mais se chovendo mas bem fininha a chuva, olha bem fininha a chuva de inverno, viu ó ó então, gente vamos cantar que lindo as coisas de Deus é linda demais quando Jesus voltar vai ser lindo demais vamos deixar de sofrer e vamos viver em paz bem fininha a chuva não sei se dá pra vocês escutar o barulho da chuva chuva olha, gente, quando eu estudava, quando eu era criança, na primeira série, o livro, na primeira série que eu estudava, eu tinha essa lição, nunca esqueci aí, ai, falava, na hora que eu ia dar a lição, a cara achava bom, gente chuva, de onde vem você? venho das nuvens e que vem fazer cá embaixo? venho molhar as plantas e diminuir o período da rua era, e o resto eu não sei não, gente eu esqueci, mas eu gravei o começo era assim gravei o começo era assim chuva, de onde vem você? venho das nuvens e que vem fazer cá embaixo venho molhar as plantas e diminuir a purê da rua caramelo? caramelo? quer pão? quer pão ou caramelo? chegue vamos comer pão, vamos vou dar pão, gente ele é a caramela ele, quando ele quer comer, ele vem pra cá a minha bonequinha do porcelano estão cavogando, olha oi oi, bom dia oi, olha as bonequinhas do porcelano olha bora, minha filha toda a gente está cavando assim, olha bora ae, vai olha, bonequinha do porcelano olha vocês moram onde, hein? olha, bonequinha do porcelano, gente olha vocês moram onde, hein? na caixa e é? é olha o nome do meu canal é Sítio Primavera Faz Bem olha lá, viu? é Sítio vocês vão sair vão assistir olha, agora eu não sei quando é que a minha filha vai botar mas se vocês acompanhar aí vocês vão ver, viu? olha o nome do meu canal é Sítio Primavera Faz Bem olha lá bota o joinha se inscreva olha que menina linda as bonequinhas de porcelano e os bonequinhos de louça, olha olha os bonequinhos de louça quem está bonito está aqui, gente olha vem mais aí atrás olha, vem mais gente está tudo cavogando, gente olha olha, gente elas estão cavogando olha eu acho que elas estão eu acho que olha eu vou gravar o jeg de que esse jeg ele vai me morder olha 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 gente essas meninas são da Cachoeira do Pinto é longe Cachoeira do Pinto, gente elas estão cavogando é a primeira vez que vocês passam aqui? é o que você me fez você vai me pagar olha ele está ali vem ali o jumento olha o jumento o jumento, gente o jumento, gente não corre não, gente olha olha de quem eu se jegue olha, gente as bonequinhas de porcelana estão cavogando, olha olha parecem as princesas tem mais atrás olha minha bonequinha olha e se inscreva lá no meu canal sítio primavera faz bem gente do céu espia para cá olha o jumentinho vocês se lembram daquela música que diz de quem é este jogue ele vai me morder olha estão voltando agora a bonequinha de porcelana morando na Cachoeira do Pinto o bonequinho de louça olha olha para cá o bonequinho de louça olha você foi até onde? no baquim sim, a Cachoeira fica para onde? a Cachoeira do Pinto lá para baixo depois faz o herói gente do céu as bonequinhas de porcelana os bonequinhos de louça vão voltando tchau 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 olá olá olha olá olá que coisa linda olha o gado todo meu dia eles façam aqui olha gente olha 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 estão lindas eles são abençoados gente as vacas o gado é abençoado de Deus e da Virgem Maria gente fica lindo olha coisa de Deus viu olha coisa de Deus olha É como mulher É nove meses para nascer Quando engravida é nove meses Para o bezerro nascer Ai que lindo Deus benza para não botar olhada Deus benza para não botar olhada Ai que lindo, acho muito lindo É de frente a minha casa Esse cercado aqui Enfrenta a minha casa Esse cercado Todo meio dia eles passam Quando for umas duas horas da tarde Eles voltam Aí vão para a vagem comer Tem um açude lá embaixo na vagem Aí eles vão beber água E comer o dia todo e a noite Eu acho gente Que eles comem a noite toda Eles só param mesmo na hora de meio dia Vão se deitar na sombra Eles vão para a sombra Ali tem muito cajueiro Manga, jaca É muita sombra que tem ali Aí eles já sabem onde é que tem a sombra e vai Vai passar a hora de meio dia na sombra Gente do céu E o Severino está aqui Hoje eu acordei com saudade de vocês Beijo Beijo Beijei aquela foto que vocês me ofertou Sentei naquele banco da pracinha Só porque foi lá que começou o nosso amor Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam E eles entenderam toda minha solidão Ficaram tão tristunho que até emudeceram Aí então eu fiz esta canção A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores do meu bom jardim Tudo é igual Mas eu estou triste Porque eu não tenho vocês perto de mim Beijei aquela árvore de tão linda onde eu Com meu canivete um coração eu desenhei Escrevi no coração meu nome junto ao seu E em meu grande amor então jurei O guarda é ainda o mesmo sorveteiro que assistiu O primeiro beijo que lhe dei O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou Robando uma rosa amarela pra você Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor Criança que não para de correr A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores do meu bom jardim Tudo é igual Mas eu estou triste Porque eu não tenho vocês perto de mim Aquele bom velhinho pipoqueiro foi quem viu Quando eu envergonhada de namoro eu lhe falei Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu O primeiro beijo que lhe dei A gente vai crescido, vai crescido E o tempo passa E nunca escapar a felicidade que encontrou Sempre eu vou lembrar do nosso banco Lá da praça Olhar que começou o nosso amor A mesma praça O mesmo banco A mesma flor do meu bom jardim Tudo é igual Mas eu estou triste Porque eu não tenho vocês perto de mim Tudo é igual Mas eu estou triste Porque eu não tenho vocês perto de mim Tchau minha linda Até o próximo Se Deus quiser Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser vir Após mim Renuncie a si mesmo Tome sobre si A sua cruz E siga-me Porque aquele que quiser salvar A sua vida Perdê-la há E quem perder A sua vida Por amor de mim A achará Porque o filho do homem Virá na glória de seu pai Com seus anjos E então Dará A cada um Segundo As suas obras Eu só tenho vocês Obrigado.